Estamos aqui para apresentar o sistema de irrigação da irrigate, que está instalado na fecularia Ponta Porã, aqui em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Como estamos vendo ao fundo, o canhão da irrigate, ele tem duas configurações de jato de água, cujo jato pode ser em forma de 180 graus, o leque, ou giratório em torno de 360 graus. Essa tubulação, ela é em linha, ela segue da casa da bomba, que vocês podem ver ali ao fundo, a nossa lagoa, que está um pouco abaixo, acima do nível da casa da bomba, desculpa. O sistema de irrigação, ele possui um carretel, onde o sistema é puxado, com a força da pressão da água, automaticamente ele vem puxando. Todo o sistema, como eu disse, é feito através de canos, que seguem em linha lá para a casa da bomba, esses com engate rápido. O sistema está engatado no carretel, aqui no engate rápido. Aí pode compor seu pasto inteiro, sua lavoura inteira. Aqui a gente tem em torno de mais ou menos uns 15 pontos de engate desse, onde faz a possibilidade de funcionamento do canhão.